Oi, legal, bacana, lotofácil, concurso 1690, realizado ontem, quarta-feira, 18 de julho de 2018, a lotofácil que trouxe 5 contemplados, 5 ganhadores. Vamos às dezenas da lotofácil, marca as dezenas da lotofácil. 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25. A lotofácil, concurso 1690, que trouxe 5 contemplados, cada um vai receber para casa R$ 319.362,55. As apostas que acertaram 14 pontos vão receber R$ 934,61. Os 5 ganhadores são, um de Goiânia, outro de Cuiabá, outro Curitiba, parabéns também a cidade de Penápolis e São Paulo. Boa sorte a todos.